Toda vez que eu mudo meu treino, meu corpo dói, dói demais. Fala líder, aqui o Júnior Souza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pratica atividade física ou já praticou alguma vez atividade física na vida? E quando você mudou de treino, imediatamente seu corpo doeu, né? No final do treino seu corpo doeu e você pensou, porra, isso não é pra mim, eu vou parar. No momento exato, quando você mudou o seu treino, você resolveu mudar e parar de fazer atividade física? Essa é uma sacada que eu quero deixar pra você hoje aqui. Ela é muito rápida nesse episódio. E aí, o que é essa sacada? É que toda vez que você vai mudar algum comportamento, você vai perceber uma dificuldade, um obstáculo, um desafio. E a primeira coisa que você vai querer fazer é parar, é voltar atrás. Eu tava treinando agora aqui na academia e eu fiz um propósito esse ano de cuidar da minha saúde. Realmente, eu tinha falado que eu ia fazer atividade física 365 dias esse ano, né? Todos os dias. De repente, eu tive que ajustar a minha rota e percebi que não tava cabendo e isso tava me deixando frustrado. Então, eu entendi que eu poderia fazer assim, ou quatro, três vezes atividade física por semana, ou atividade física de academia e o jiu-jitsu, ou o jiu-jitsu. E aí, eu percebi que quando eu estabeleci uma meta de três vezes por semana, eu tô conseguindo realizar quatro, cinco vezes por semana. E isso é muito legal. Eu diminuí meu índice de frustração. E fazendo uma analogia rápida, já eu vou voltar ao assunto do quando muda dói. Eu tava arrumando o carro na oficina de um amigo meu e eu disse pra ele assim, você sabe por que muitas vezes, quando você pede 150 reais pra fazer um serviço, a pessoa acha caro? Por quê? Por causa do tempo, né? Em duas horas, você vai ganhar 150 reais. Então, as pessoas percebem o seguinte, que vou pagar muito por pouco tempo de serviço. E se ele tivesse dito assim, olha, deixa o carro aqui, eu te entrego à tarde, e fizesse uma surpresa pro seu cliente, né? Ligasse na hora do almoço, ou isso era de manhã, ligasse na hora do almoço, ou se fosse logo depois do almoço, ligasse por umas quatro horas, e dissesse assim, olha, eu parei tudo e entreguei teu carro. As pessoas, ele ia gerar valor pra vida das pessoas, e as pessoas iam ficar felizes ainda, pagando o preço justo por esse serviço. Mas enfim, vamos voltar aqui ao exercício, né? Como dói. Então, eu quero deixar claro pra você aqui, que todas as vezes que você desejar implementar um projeto novo, uma ideia nova, a tua equipe pode dizer assim, nossa, será? Será que nós vamos fazer isso mesmo? Será que nós vamos dar conta? Será que nós estamos prontos pra isso? Será que você vai dar conta? Será que você vai ter tempo hábil? E aí, essa série de perguntas, você vai dizer assim, putz, eu vou ter que me mexer muito. E todas as vezes que você se mexe, o seu corpo fala assim, chega, para, tá doendo, tá me irritando. Então, a sacada pro Líder 360, nesse vídeo, é entre em ação e saiba que você vai fazer com consistência. E você tem o controle do ajuste de rota. Você tem o controle na sua mão de ajustar a sua rota. De quão forte você vai entrar em uma ação e quão mais suave você vai entrar em outra. Como que você vai arrumar isso tudo, tá nas suas mãos, fazer. O nosso corpo, fisiologicamente, ele foi preparado pra armazenar. Pra ficar parado. E quanto mais armazenar, melhor. Todas as vezes que você põe o seu corpo num estado mais forte, ele vai falar assim, para, cuidado, você vai se machucar. Como ele não consegue falar com você, o que ele faz? Ele libera ácido lático na sua musculatura e faz assim, então toma aí, sente dor. E ninguém gosta de sentir dor. No entanto, se a gente pensar que a maioria das vezes nós nos movemos muito mais, a nossa motivação é muito maior pra entrar em ação por dor do que por prazer. Faz sentido isso? Por exemplo, a maioria das pessoas que você conhece, elas vão ao médico quando elas estão doentes ou porque elas querem ter mais saúde? A maioria vai dizer que é porque tá doente. Por que será que as pessoas resolvem fazer atividade física? A maioria das vezes é porque o médico falou assim, olha, você tá com algum problema de saúde? Não é por satisfação satisfação e prazer. As pessoas, um outro exemplo muito comum, ai, tô fazendo uma dieta. Por quê? Porque ela tá se sentindo mal, ela tá se sentindo com baixa estima, afastada das coisas e as pessoas, a sociedade imputiu um padrão de beleza que não faz sentido, mas enfim, ele é desejado por muita gente. Certo? Agora, quando você entra em ação, mesmo que por dor, a satisfação e o prazer é um resultado, é uma consequência. Então, todas as vezes que você for entrar em ação com um projeto, saiba que vai doer, vai demandar tempo, foco, atenção, falar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes as mesmas coisas para as pessoas e tudo bem, porque você vai ter que demandar esses novos comportamentos no começo, mas depois você vai colher o resultado das pessoas entrando em ação com mais satisfação e menos frustração. Líder 360 é uma sacada rápida essa para você entender o seguinte, coloque-se em ação, entre em ação, faça diferente, mas faça com consistência, um pouco por dia, todos os dias, para que o seu corpo se acostume, ele vai se acostumar com aquela mudança toda e quando você perceber que ele entrou num estado de homeostase, de parado, estabilizado, estagnou, mude o desafio, ele vai reclamar um pouquinho, mas ele vai entrar em ação. O processo fisiológico de adaptação do corpo a uma atividade física em média são três semanas. Três semanas você tem que mudar o seu treino de musculação, o seu treino de corrida, enfim, o esporte que você faz. Por que você tem que mudar? Porque senão o seu corpo se acostuma e a mesma coisa são os seus comportamentos diante da sua equipe. Passou de um período, ele se acostuma, ele se adapta aquele processo e ele fica cômodo naquilo lá. Toda vez que você perceber isso, muda. Percebeu isso, muda. Beleza? Obrigado por você estar comigo, tenha um excelente dia, eu não sei se está assistindo de dia, mas tenha um excelente resultado com a sua equipe, conte comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você ir para uma comunidade reservada e exclusiva do Facebook que se chama Líder360.club. Eu estou ali te esperando para eu te adicionar, lá tem conteúdos e você tem contato direto comigo para tirar suas dúvidas. Beleza? Um forte abraço, muito obrigado, até o próximo episódio.